O Grêmio procura reforços para a janela de meio de temporada e o perfil já está bem estabelecido. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre os pedidos do Renato e os motivos que geram a procura por este tal jogador. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávilo e nós vamos juntos para falarmos sobre a janela de meio de temporada. Então deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Lembra de baixar o aplicativo da ZAPEI. ZAPAY facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Seja carro, seja moto, seja caminhão, você consegue pagar por lá. E sem se incomodar, sem sair de casa, baixa o aplicativo. Usa o cupom ADUPLA20, ganha 20% em cima do cartão de crédito, dos juros do cartão de crédito. Paga, anda regularizado e fica tranquilão. Eu quero falar com vocês a respeito do pedido do Renato. O Renato quer reforços para o meio da temporada. Ele tem batido muito em cima dessa tecla de que o grupo é bom, de que o Grêmio tem bons jogadores, de que está melhor do que nos últimos anos, mas de que precisa mais. Para brigar por títulos, ele precisa mais, ele quer mais reforços. E o Grêmio está avaliando esses investimentos. É fato de que o Grêmio vai contratar, tá? O Grêmio está atrás de reforços de peso, está atrás de lateral esquerdo, está olhando ali um meio atacante, um atacante também, um cara para dividir o fardo com o Diego Costa, um jogador de lado. O Grêmio tem algumas procuras bem estabelecidas, a gente sabe disso. Entretanto, existe um perfil. E o perfil pedido pelo Renato passa muito pelo atual perfil do grupo do Grêmio. O Renato quer um jogador mais velho. Ele quer jogadores mais experientes, tá? O Renato não quer mais aposta, ele não quer mais juventude, não. Ele quer jogadores mais carimbados. Ele quer atletas que já tenham vivido outras emoções. E o motivo? É que no entendimento do Renato, hoje, o grupo do Grêmio é muito jovem. É muito jovem. Por quê? Porque ele tem o Nata Fernandes, ele tem o Gustavo Nunes, ele tem o Gustavo Martins, ele tem o Wesley na lateral esquerda, tem o Zé Guilherme que está ganhando espaço. O Renato acredita que, hoje, ele olha para o banco e vê uma garotada. Jogadores que, em momentos de decisão, quando o caldo estiver entornando, talvez ele não consiga confiar. E o Renato é muito ligado nesses jogadores mais experientes, né? Ligado, assim, de confiança. Vamos lembrar que, na época da Libertadores, 2017, o Grêmio contratou Jael e contratou Cícero. O Renato queria jogadores desse perfil. O Renato, ele faz questão de ter atletas mais cascudos, mais experientes. E, por mais que ele seja um grande utilizador das categorias de base, também é verdade que ele é o incentivador da contratação de jogadores mais tarimbados. Edenilson chegou em Porto Alegre também por isso. Também para dar experiência, também para dar maturidade, também para dar uma opção mais velha para o comandante. O Renato gosta. E aí a gente pode discutir. Vamos lá, Gustavo Martins não teve tantas oportunidades quanto o Rodrigo Eli, mais velho, como gosta o Renato. Você pode discutir outras posições. O mundo ideal do Renato tem Reinaldo como titular da lateral esquerda. E o Cuiabano ficou esperando até que acabou sendo liberado. O Gustavo Nunes volta e meia-revesa aí com o Soteudo. Agora que o Soteudo voltou, mas está nessa de mais reserva do que um titular. Então é o perfil do trabalho. A direção já conversou com o comandante no mês de dezembro sobre a necessidade de dar espaço para os garotos. Por quê? Porque o Grêmio precisa lançar jovens para vendê-los. E se porventura o Grêmio apenas ficar colocando jogadores mais cascudos, mais velhos, não vai conseguir fazer caixa e isso vai atrapalhar demais os planos da direção e principalmente o lado financeiro do clube. Então o Renato sabe que ele tem uma responsabilidade com o lançamento de jovens. Mas ao mesmo tempo, bateu lá na porta do departamento de futebol e pediu jogadores maduros, jogadores mais cascudos, jogadores mais acostumados a momentos de tensão. É o perfil do treinador, a direção vai atender possivelmente e a gente vai ver esse perfil mais velho, digamos assim, sendo contratado no meio da temporada. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Quando eu falo mais velho, eu não estou falando de jogador de 38, 40 anos. Estou falando do cara aquele ali já na casa dos 30, tá? A gente se vê. Tchau, tchau.